Mas, há algo importante que Tiago diz, ele termina o argumento, não com o que ouve a palavra de Deus e não pratica, mas ele diz algo maravilhoso, que é a boa notícia que eu vim dar para você nessa noite, qual é a dádiva, qual é a bênção daquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática, versículo de número 25, Mas aquele que considera atentamente, na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado, será feliz no que realizar, a promessa de Deus, para aqueles que não somente ouvem, mas praticam a sua palavra, se chama felicidade, e se eu dissesse para você, que Tiago tem vários livros da Bíblia, quando ele está escrevendo Tiago, além de Jó, como a gente vê registrado pelo capítulo 5, e se eu dissesse para você, que além do livro de Jó, Tiago também está valendo o sermão de Jesus, e se eu dissesse para você, que o sermão de Jesus, está martelando na cabeça de Tiago, e ele precisa reverberar esse testemunho na vida da igreja, É aqui que o homem, diante do espelho, vai encontrar o homem da rocha, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia, no maior e mais importante sermão de todos os tempos, o sermão de Jesus Cristo, capítulo 7 de Mateus, Se você acompanhou o raciocínio até aqui, você vai perceber, que o que Tiago faz, não é outra coisa, se não reproduzir, o que ele aprendeu com Jesus, e o que ele aprendeu com Jesus? Vejamos, capítulo 7, são as últimas palavras de Jesus, quando ele vai encerrar o sermão da montanha, você lembra como que Jesus começa o sermão da montanha? Usando a mesma palavra que Tiago usa para dizer, que aquele que ouve a palavra de Deus, mas a pratica, será bem-aventurado, feliz, macários, é a mesmíssima palavra, que Jesus usa para abrir o sermão, e você já viu como que Jesus contrasta, aquela felicidade com situações as mais difíceis, bem-aventurados os injustiçados, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados aqueles que estão em situações adversas, sabe porquê meus irmãos? Porque a felicidade que Jesus nos ensinou, é muito diferente da felicidade dos pagãos, desde a antiguidade os homens buscam a felicidade, todos os homens na face da terra querem ser felizes, não somente crentes, mas ateus, todos, todos os seres humanos, sem exceção, querem ser felizes, e os gregos, pais da civilização ocidental, ensinaram que a felicidade é incompatível com a tristeza, que a felicidade é incompatível com as provações, que a felicidade não pode ser vivida no dia mau, que a felicidade não pode ser vivida nas trevas, que a felicidade não pode ser vivida em meio a dores e conflitos, porque eles entendiam que ou você é feliz, ou você passa por tribulações, ou você é feliz, ou você tem dores, você não pode ser feliz e ao mesmo tempo passar por dores e aflições, eles entendiam que a felicidade é a ausência completa de qualquer distúrbio, dor, conflito, provação, eles usavam uma palavra para isso, eudaimonia, mas não é essa a palavra que Jesus usou no sermão da montanha, ele usou macários, porque a felicidade de Jesus não é como a felicidade dos gregos, a felicidade de Jesus, ela acontece no meio das trevas, a felicidade de Jesus pode ser provada na cruz, a felicidade de Jesus pode ser provada em meio as dores, não há conflito entre felicidade de provações, por isso Tiago vai abrir a sua epístola no capítulo 1, versículo 2, dizendo, considerai motivo de alegria o ter de se passar por provações, como considerarmos possível ser alegres e felizes em meio a provações, sabedoria.